Número 3, Ricardo, Akira, que vende Deixotoco, Deixotoco. Oi meus amigos, eu estou entrando de novo na internet, quero agradecer a vocês, durante todo esse tempo que eu conheci a Hermes, vocês ajudaram a se botar, a mudar e a crescer. Eu continuarei a gostar de animes, games e de muitos animes, mas como eu cresci, eu vou dizer uma coisa, só sua ajuda, eu vou dizer, Hermes, eu te amo!